E nesse espaço bonito aqui, o que eu tô mostrando pra vocês? O que? A Catedral de Salamanca. São duas catedrais. Tem a Catedral Velha e a Catedral Nova. A Velha foi construída no século XII e a Nova no século XVI. Se entra pela Velha e sai pela Nova. Era bom se a gente saísse também mais Nova também junto. É bonita demais, não é? O estilo dela. É estilo gótico e renascentista. E na entrada da portinha ali, o que você vai encontrar? Um astronauta. E aí você me pergunta. Mas o astronauta é desde quando foi feita no século XII, no século XVI? Não. As pessoas eram muito inteligentes naquela época, como vocês podem ver. Toda a estrutura, né gente? Isso aqui é uma coisa espetacular. Mas o astronauta tá ali simbolizando, foi na inauguração do termo do homem. Quando a idade do homem começou. Ou seja, acredita-se na história que viemos todos do homem, eu sabe, né? Então, em todo esse trajeto, em toda essa evolução do homem, Há cerca de 30 anos, fizeram um astronauta como um símbolo e uma comemoração pela idade do homem. Entendesse? Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Pra entrar aqui, paga neném? Paga! 5 euros pra entrar, só na partezinha de baixo. E pra você conhecer todo o edifício, mais 12. É tão barato, gente, fazer um turismo aqui. Ô, Jesus amado. Então, ó. É igualzinho a questão lá do sapo. Cadê o astronauta? Achou! Olha que bonitinho. E aí você vai encontrando várias coisinhas. Como o leão. Cadê o leão? Tá aqui. Ali deve ser o dragão de Komodo, que eu não sei o que de achar aquilo. Tem uma cara de ovelha, mas eu não sei o que de achar, não. Aqui é um gato, assim, meio espantado, tá com medo. Aqui eu acho que deve ser uma lebre. Aqui tem mais uma cegonha. Aqui tem uma lagosta feia padaná. Pois é, pronto. Mostrei. E aqui tá uma astronautazinha. 30 anos. Para comemorar a idade do homem. Agora que eu já fiz a minha parte, só falta você fazer a sua. E qual é a sua? Seguir, comentar e compartilhar. Para que eu possa fazer o próximo vídeo.